Fui encontrar você Numa das ruas que eu mais andei Como isso pode acontecer? Não sei Fui encontrar você Numa das ruas que eu mais andei Como isso pode acontecer? Não sei Longe de procurar Tava mais no ar de entorpecer Louco é quem duvida Que tudo vai acontecer Fui encontrar você Numa das ruas que eu mais andei Como isso pode acontecer? Não sei Fui encontrar você Numa das ruas que eu mais andei Como isso pode acontecer? Não sei Não sei Pude desistir Já sem nenhum lugar pra ir Tudo mudou quando te vi Não pude resistir Fui encontrar você Numa das ruas que eu mais andei Como isso pode acontecer? Não sei Não sei Fui encontrar você Numa das ruas que eu mais andei Numa das ruas que eu mais andei Fui encontrar você Numa das ruas que eu mais andei 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 Fui encontrar você Numa das ruas que eu mais andei Numa das ruas que eu mais andei Fui encontrar você Numa das ruas que eu mais andei Numa das ruas que eu mais andei Numa das ruas que eu mais andei Numa das ruas que eu mais andei